Chá de orégano com gengibre para acabar com o resfriado. Causas. Mais de 200 vírus podem causar o resfriado. Todos eles são de transmissão respiratória, o que torna o contágio extremamente eficaz. Os vírus do resfriado entram no corpo por meio da mucosa da boca, olhos ou nariz. O mais comum é se levar a mão contaminada ao rosto. Esta aporta os vírus adquiridos pelo contato manual com pessoas resfriadas ou objetos contaminados. Há também a possibilidade dos vírus atingirem essas mucosas, através de gotículas invisíveis, suspensas no ar, após a pessoa resfriada expirar, tossir ou falar. Estima-se que para essa forma de contágio, haja a necessidade de se estar a menos de um metro da pessoa infectada. Sintomas. Os sintomas típicos de um resfriado são. No início do resfriado o escorrimento nasal é líquido e límpido. Depois, o líquido se torna mais espesso e purulento. Isso ocorre após alguns dias e é neste momento que o nariz entope. O resfriado pode estar associado a espirros ou outros sintomas típicos de uma síndrome gripal. Dor, febre, queimação dentro do nariz, dores de garganta. Lacrimejar também pode ser um sintoma do resfriado. Um resfriado dura em geral de 7 a 10 dias. Consulte seu médico se o resfriado estiver associado a febre alta e duradoura, impressão de sinusite, obstruição até o alto da testa. Se o resfriado durar mais de 10 dias, assim como em caso de problemas respiratórios. Benefícios do orégano, este tempero comumente encontrado ganhou popularidade como um remédio natural para diversos problemas de saúde comuns, bem como uma excelente fonte de vitaminas e minerais. Além disso, dentre os benefícios do orégano, incluem. O orégano é muito eficiente na eliminação desses parasitas, através de dois agentes antimicrobianos chamados timol e carvacrol, presentes nele. O orégano é um poderoso antioxidante e tem propriedades antissépticas que limpam o seu sistema, sendo assim um excelente tratamento para o resfriado comum. Rico em elementos que limpam o pulmão, como carvacrol, flavonoides e terpenos. O orégano ajuda a encurtar a duração dos sintomas da gripe, tais como febre alta, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, e dor nas articulações e músculos. O orégano é um antihistamínico completamente natural e seguro, que poucas pessoas conhecem. Benefícios do gengibre. O gengibre é uma raiz que pode ser utilizada em chás ou em raspas que podem ser adicionadas a água, sucos, iogurtes ou saladas. Além disso, os benefícios do gengibre para a saúde são principalmente para. Ele ajuda na perda de peso. O gengibre acelera o metabolismo. Ele relaxa o sistema gastrointestinal. O gengibre previne náuseas e vômitos. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do orégano e do gengibre, confira agora a receita completa do chá de orégano com gengibre para acabar com o resfriado. Ingredientes. 1 barra 2 litros de água fervente. 1 colher, sopa, de orégano seco. 1 colher, café, de gengibre fresco ralado. Mel a gosto.